Olá pessoal, meu nome é Neas Dias e hoje eu vou estar ensinando como baixar temas para personalizar a tela de fundo da nossa área de trabalho. Vem aqui na barra de tarefas, no menu iniciar, posiciona o ponteiro do mouse sobre a janela do menu iniciar e dá apenas um clique com o botão direito do mouse. Abre essa nova janela, a gente vem em configurações e vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aqui nas configurações do sistema, a gente vem em personalização e vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aqui na personalização, a gente vem em temas e vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Então, aberto temas, a gente vem nessa opção aqui, obter mais temas na loja e a gente vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Pessoal, aberta aqui a loja de temas do Windows A gente já consegue ver vários temas Dos mais variados Vamos descer aqui na barra para a gente estar vendo mais Olha aí pessoal, tem vários temas Tem temas de gato Temas de borboleta Temas de cidade Esse sistema a gente pode estar usando Na nossa tela de fundo Na área de trabalho E são slides também Geralmente são 5, 6 Imagens diferentes Então pessoal, são muitos temas mesmo Os mais variados, para vários gostos Vou amarrar um aqui para mim colocar Para fazer a demonstração de como é fácil Baixar para o computador Eu vou estar usando então, esse aqui de animais Tema muito bonito aqui, de animais Olha só pessoal Eu vou estar usando esse tema aqui para baixar Então basta posicionar o ponteiro do mouse Sobre a figura que a gente queira E dar apenas um clique Com o botão esquerdo do mouse, perfeito? Então pessoal, abre essa nova janela E aqui a gente consegue verificar A opção desejada Adquirir E basta dar apenas um clique Com o botão esquerdo do mouse Sobre adquirir Perfeito? Vamos lá? Já começa processando aqui o download É muito rápido Agora está adquirindo a licença Rapidinho também agora Verificando arquivos do produto Esse aqui é o tamanho do arquivo Verificando arquivos do produto Calculando o tamanho do download Olha aí pessoal, já está baixando Rapidinho Agora está instalando Bem pessoal, acabamos de baixar o nosso tema O produto já está instalado no computador E desta forma que eu fiz Vocês podem estar fazendo com qualquer tema Que vocês queiram baixar para o computador de vocês Perfeito? Querendo voltar para baixar mais Basta vir aqui na seta E dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse E aqui em temas Vocês podem estar baixando Vários temas que vocês queiram para o computador de vocês Quantos vocês quiserem, perfeito? Pessoal, então nós abaixamos o nosso Vamos dar uma olhada lá Vamos sair aqui Pessoal, voltamos aqui para temas Vamos encontrar o temas que a gente abaixou Perfeito pessoal Aqui está o temas que eu acabei de abaixar São 16 imagens, esse tema Para estar usando ele na tela de fundo Da nossa área de trabalho É muito simples Basta posicionar o ponteiro do mouse sobre ele E dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse Olha aí pessoal, o tema que a gente acabou de usar Já mudou Para você saber como configurar a tela de fundo da sua área de trabalho Assista o meu vídeo anterior onde eu explico essa parte também Então pessoal, é isso aí Se gostaram do vídeo, dê um joinha aí para nós Compartilhe os nossos vídeos Se inscreva no canal E até o próximo Fiquem com Deus